A gente veio aqui com um produto que eu acho que a Mitre se superou em todos os sentidos. A essência do Brasil. Pinheiros é um bairro de desejo, rica em gastronomia, localização. Ele respira essa brasilidade da nossa cultura, das nossas raízes. Foi um projeto desenvolvido com muito carinho. Cada elemento foi extremamente bem pensado. Produto único e é isso que a gente vai vender aqui para vocês. É um projeto encantador, diferente de tudo que a gente já fez e diferente do que vocês veem por aí. A nossa ideia é que esse morador ou esse hóspede se sinta único nos nossos empreendimentos. Então aproveitem tudo isso, que isso tudo é para vocês e para os nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto